Trinta e um municípios de Minas Gerais devem receber doações de equipamentos para conservação da vacina contra a covid-19. Vinte e duas cidades são aqui da nossa região, entre elas Ubar, Além Paraíba, Cataguases, Leopoldina e Muriaé. A doação vai ser feita pela empresa Energiza. Ao todo serão doados 21 geladeiras, 9 freezers e 17 câmaras frias. Esses equipamentos devem ser distribuídos já a partir da próxima segunda-feira. Então, esse equipamento que vai ser doado pela Energiza para conservação de vacinas em cidades aqui da nossa região. É importante essa conservação para que as vacinas não estraguem e sejam aplicadas.